Olá amigos e clientes da Vipcar West Mais uma vez dando continuidade aos vídeos de reforma e restauração do tanque da moto Honda CBX Strada 200 cilindradas Nos vídeos anteriores vocês acompanharam o tanque sendo removido da moto Passando por especificação, detalhamento, fazendo serviço de funilaria, lanternagem E agora a gente está dando a pintura de fundo, um branco, para poder estar aplicando verde luminoso Depois posteriormente o adesivo e invernizando Então vamos conferir mais de pertinho aí como está ficando o trabalho A pintura de fundo Ainda vai receber mais uma mão de lixa E Depois aí A gente vai estar dando continuidade na pintura É um serviço aí que Gera muito tempo para poder fazer A pessoa tem que ter paciência Esse aqui a gente afirma que não ficou 100% Porque já era um tanque com avaria A gente está fazendo trabalho aí correndo quanto tempo E também porque se trata de uma moto baixada de leilão O Guarani Auto Peças Que trabalha com peças novas e usadas para motos nacionais e importadas Nos cedeu essa moto para a gente estar podendo fazer o serviço aí de restauração Só para vocês terem uma noção do nosso trabalho Interessados, liguem Prefixo 31 Fone 996276566 Ou faça parte do nosso grupo e fanpage no facebook Vip Car West Limpeza e estética veicular Fone Fone Obrigado.